Olá meus amigos motores de aplicativo, eu sou o Guerra, realizador e criador do grupo Guerra Drive, o maior grupo de motores de aplicativos do Brasil. Isso aqui é um botão de acionamento via Bluetooth e eu vou ensinar vocês a instalar ele no Zelo, para você poder acionar ele sem que ninguém veja, de uma forma de escondido. Dica, pode deixar ele colado atrás do volante ou no bolso da tua calça, da tua camisa ou do teu casaco, beleza? Vamos lá então, primeira coisa, você vai ligar o botão, vai ver que vai acionar uma luz azul, aí você vai no Bluetooth do teu celular, primeira coisa, acha ele, pareia ele, beleza? Parear, pronto. Dá para o outro piscar, então ele já está pareado. Aí você vai... Clicar aqui, chega mais perto da câmera, por favor, né? Vai clicar no... Vamos ver aqui... Você vai clicar em opções... Botão PTT... E vai clicar nesse maisinho aqui, ó... E põe no mais, aí você vai clicar no botão do botão. Olha lá, ele já jogou lá, aumentar volume. Aí você clica, escolhe a opção alternar, para não ficar apertando. Alternar, pronto. Beleza? Eu vou desligar esse canal, que é o canal oficial do grupo Guerra Driver. Vou desligar ele e vou para um outro canal aqui, para teste. Esse canal aqui, o canal vem de Uber. Beleza? Eu cliquei uma vez no botão, eu posso falar. Cliquei de novo, desligou lá a rádio. Vocês estão vendo, ó? Cliquei no botão do Bluetooth. Beleza? Estou falando. Todos estão ouvindo. QRA Guerra, QAP Total. Desliguei. Agora vocês podem falar. Beleza? É isso que serve esse botão. Vamos juntos aí, galera. Eu digo que é a guerra, que é o tempo total, meu Deus. Soldado esquerdo, sabendo pela pátria, seus pais, ligadas, aguardou sua volta, entendeu a bandeira, todo o controle, foi de... Ou, gente, que foi de...